Música Estamos aqui no Pelourinho, o Museu Knopf, com ele, Edson Bosta. Ele é o melhor para falar sobre a atualidade e o passado desse museu. Aqui, gente, é um dos meus casamentos onde a Soberanos viviu no passado. Mais tarde, o Museu Knopf, que é um alemão, ele compra essa casa para desenvolver um projeto sobre essa água cerâmica no estado do país. Essa coleção é uma coleção de azulejarias cerâmicas, né, aqui da cidade de Salvador. Todas as leis são estrangeiras, foram coletadas por Uro. Uma parte também foi fabricada por ele e por uma diversidade de artistas do Pelourinho. Um beijo, um abraço, TV Europa, 40 graus. Um beijo, um abraço, 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 um abraço